Você gosta de sobremesa? Hoje tem pudim aqui na nossa cozinha, mas um pudim diferente, com tapioca. Você só confere aqui. Essa é uma daquelas sobremesas que você bate rapidinho e coloca no forno enquanto faz sala com a visita. Porque sempre tem gente que aparece na nossa casa de surpresa, né? Então você tem que ser mais ágil e deixar tudo pronto. Vou começar preparando uma calda para quando desenformar o pudim, ela dar aquela escorrida e complementar o sabor. E o processo é super simples. Açúcar e água direto numa panela até chegar no ponto de calda. Vamos acompanhar já. Enquanto a calda chega no ponto, hora de preparar o pudim, que é a melhor parte. Eu vou começar aquecendo o leite. O leite aqueceu. Hora de já colocar os outros ingredientes. Coloca em um recipiente. Nossa, o leite é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Porque se ele ferver, é assim para transbordar e fazer uma lambança aí no seu fogão. Então fica a dica. Eu vou usar uma xícara de tapioca da terrinha, porque não tem conservante, então não passa nenhum sabor diferente para o nosso pudim. Já vou acrescentar também o coco ralado. Uma colher de chá de manteiga sem sal. Leite condensado. Imagina a combinação de tudo isso daqui. E por fim, leite de coco. Não precisa aquecer, porque como já fervi o leite, então ele já vai transmitir calor para tudo que a gente está fazendo aqui. Por último, os ovos. A gente só tem que tomar cuidado, porque se você colocar os ovos com a temperatura muito quente, então é bom esperar um pouquinho para não correr o risco de talhar. Então amornou, já pode colocar. Misturou tudo, já está pronto para ir para o forno. Viu que simples? Você deve ter percebido que eu não coloquei açúcar. É que o leite condensado já é bem doce. Então eu acredito que para o meu paladar não há necessidade. E para o seu, se você achar que de repente gosta de mais doce ainda, acrescenta uma pequena quantidade para também não ficar muito forte de açúcar. O ponto da calda depende do que você gosta mais. Se você quiser deixá-la mais escura ou mais clara, só fica de olho no tempo, porque dar clara para a escura é muito rápido, corre o risco de queimar, e aí você vai ter que fazer tudo de novo. Gosto de calda. O legal é você envolver a calda em todo o recipiente, seja a forma de pudim ou um ramequim individual, que é legal também você servir em porções, fica super personalizado. Não precisa encher por completo, porque ele ainda cresce um pouquinho por questão dos ovos. Forno pré-aquecido a 180 graus e vai ficar lá, por cerca de 50 minutos a uma hora em banho-maria. Um detalhe importante, o banho-maria e a água já tem que estar quente. E a gente já vai levar para assar. Essa parte do programa é tão triste, porque eu tenho que ficar lembrando da minha avó falando, come de tudo, não tudo. E eu só posso comer um pouquinho? Só que não, né? A gente vai comer. Nossa, tá bom, mas é verdade. Não é que tá bom. Juro. Mas assim, eu falar que tá bom, é uma coisa, né? Eu quero que você me conte. Quando você fizer, deixa nos comentários aqui embaixo para a gente acompanhar você colocando a mão na massa em nossa casa também. Semana que vem tem muito mais delícias para você. Te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti